Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse belíssimo canal. E hoje eu vou começar comendo também. Sem falar pra vocês pegarem pipoca, prepararem miojo. E eu nunca tô comendo, mas vamos comer junto. E hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que com toda certeza é um dos piores casos de negligência e abuso parental que eu já vi. E é sobre um casal que teve nada mais, nada menos do que 13 filhos. E infelizmente, esses filhos sofreram durante décadas nas mãos dos próprios pais. Então já pega essa pipoca, prepara seu miojo ou seu nugget e vamos pro vídeo. Já se inscreve no canal também, dá like nesse vídeo, porque vai ser bem gabado. No dia 14 de janeiro de 2018, o Departamento de Polícia de Paris, Califórnia, recebeu uma ligação perturbadora de uma jovem de 17 anos de idade que alegava que fugiu de casa porque os pais eram completamente abusivos com os irmãos e que tinham 12 irmãos em casa que estavam acorrentados. Eu vou mostrar só um pedaço dessa ligação pra vocês terem a dimensão do que rolou. Isso é 9-1-1, David Emergencia. Eu só saí de casa porque eu moro em uma família de 15, ok? E nós estamos abusando Paris. Você ouviu isso? Ok, como eles te abusaram? Eles nos atingem, eles nos atingem, eles nos atingem, eles nos atingem, eles nos atingem. Eles nos atingem, eles pulm, eles nos atingem, eles nos atingem. Eu tenho dois... Meu dois irmãos aí estão se estres de agora. Estão se acostumados. Ok, como é? Eu estou 17. O que é seu nome? Fulton Turpin. O que é seu nome? Ela tinha uma voz de criança, né? Caraca, eu não sei o que medicamento é. Como vocês viram, ela parecia bem desesperada na ligação e com razão. E apesar desse caso ser um pouquinho antigo, digamos assim, né, de 2018, vale a pena você ouvir pra ter dimensão de quão absurdo foi esse caso. Então vamos começar do início. David Alan Turpin, que era o pai, nasceu no dia 17 de outubro de 1961. E a esposa dele, chamada Louise Ann Turpin, nasceu no dia 24 de maio de 1968. Eles se conheceram na escola, tiveram um relacionamento e no ano de 1985, rolou esse casamento em Pernsburg, Virgínia, Estados Unidos. O babado disso tudo já começou porque a Louise, ela tinha 16 anos de idade, então ela era bem novinha e o David tinha 23 anos. Então a família não aceitava isso muito bem, porque a família da Louise era bem religiosa e tava indo contra esse casamento por conta dessa diferença de idade, né? Inclusive os dois chegaram a fugir pro Texas por um período, até a poeira abaixar, digamos assim, e depois voltaram pra casa. A Louise sempre foi dada como uma dona de casa tradicional, ela não saía pra trabalhar, ela ficava em casa cuidando da casa. E segundo relatos, a infância dela foi bem perturbadora, porque tanto ela quanto a irmã sofreram abuso do próprio avô. Então a gente entende aí que a cabeça dela ficou bem traumatizada. E uma parte que deixa a história um pouco mais bizarra é que a mãe da Louise, ela aceitava esse tipo de abuso, ela deixava esse abuso porque ela recebia dinheiro em troca. Então é bem, bem sujo essa parte assim da história. Acho que a história inteira é bem suja, né? Mas já o David era engenheiro de computação, ele fez faculdade na Virginia Tech, então ele se formou. E segundo relatos, ele sempre foi uma pessoa bem sociável, muito inteligente. Os dois eram cristãos, pentecostais. E como parte da sua crença, eles tiveram 13 filhos, 10 meninas e 3 meninos, porque de acordo com eles, Deus teria chamado eles para tal. E esses filhos vieram ao mundo entre o ano de 1988 a 2015. A família morou em Fort Worth, no Texas, até 1999. E quando eles se mudaram dessa casa, que era uma casa alugada, quem recebeu a casa, os próximos moradores dessa casa, viram que a casa estava em um estado um tanto quanto bizarro. Era um pouco assustador o que eles deixaram para trás. A casa estava suja do chão até o teto, as paredes estavam imundas, o chão estava imundo. Com animais mortos encontrados, literalmente o que Deus estava rolando ali. Além de toda a sujeira, que já era meio bizarro, os novos moradores também encontraram nos quartos, cordas e marcas de arranhão nas portas. E nas paredes, o que deixa isso bem mais bizarro. No ano de 2000, eles se mudaram para outra casa, no Rio Vista, Texas. E anos depois, eles foram para Paris, na Califórnia. Durante todos esses anos, apesar de uma leve dúvida e até uma desconfiança, nenhum dos amigos ou vizinhos ou parentes faziam ideia da barbárie que acontecia com essas crianças na casa. Até exatamente o dia 14 de janeiro de 2018. Quando duas filhas resolveram fugir da casa, depois de dois anos planejando essa fuga, elas fugiram. A Jordan, que era essa menina da ligação que eu mostrei para vocês, e uma outra menina, que tinha 13 anos na época, decidiram fugir da casa. Conseguiram fugir da casa através de uma janela que ficou aberta. A menina de 13 anos acabou voltando para casa com medo, né? Porque se os pais já faziam isso sem elas terem fugido, imagina se pegassem ela de volta, o que iriam fazer, né? Então, ela voltou para casa com medo. A Jordan foi até o fim dessa fuga, conseguiu ligar para a polícia. Ela encontrou um telefone que estava jogado, assim, no lixo da casa. E o louco era que elas não tinham só medo dos pais, né? Descobrirem que elas tinham fugido, e sim do mundo como um todo, porque elas não saíam muito de casa. A Jordan falou isso, inclusive, na ligação para a polícia. Ela não sabia nem que ela tinha que andar na calçada, ela não sabia que não podia andar no meio da rua, porque ela não saía normalmente. E quando ela saía, era a família toda em conjunta com os pais olhando e coordenando toda a situação. Então, elas não sabiam de nada. Logo depois da ligação, a polícia foi até a casa da família Turpin, e o David e a Louise atenderam a porta, completamente perplexos, que a polícia estava ali na porta deles. Os policiais entraram na casa e se depararam com uma cena digna de filme de terror. Lá dentro, eles encontraram fezes humanas espalhadas pela casa, lixo em decomposição, animais de estimação mortos, comida mofada... Parecia um lixão aquela casa, porque tinha sujeira em todos os locais. Imagina o cheiro dali como um todo. Em seguida, eles encontraram os outros 12 filhos do casal, que um deles, inclusive, alegou que estava preso, algemado numa cama por semanas. E tem relatos, né, de que os únicos lugares que as crianças estavam limpas era onde tinha as algemas, as amarrações, porque eles só limpavam, tipo, aqui e aqui estavam as amarrações. Cena de terror. Eles foram encontrados trancados nos quartos escuros e completamente assustados. Praticamente todos eles tinham hematomas, provavelmente por conta das amarrações e algemas. Todos pareciam muito frágeis, todos estavam sujos, cobertos de poeira. E eles estavam tão magros e tão desnutridos que não pareciam que nenhum deles era maior de 18 anos de idade. Todos pareciam, assim, crianças, sendo que 7 deles eram maiores de 18 anos. E a mais velha tinha 29 anos. Durante os anos, os pais prenderam, espancaram, estrangularam os filhos. Só era permitido que eles comessem uma vez por dia e tomassem banhos cerca de uma ou duas vezes no ano. Isso é surreal. Imagina o cheiro dessa casa. Ficou uma semana sem tomar banho. Tava ontem, um dia. É? Os filhos mais velhos pareciam muito mais novos por conta da desnutrição. Uma das filhas, a mais velha de 29 anos, a Jennifer, pesava 37 quilos. E outra criança de 12 anos tinha a circunferência do braço de um bebê de 4 meses. Eu não consigo nem dimensionar. Uma criança de 12 anos com a circunferência do braço de 4 meses. Eles eram obrigados a comer em pé e eles eram chamados um por vez, por um filho por vez, pra vir na comida comer. E outra coisa muito louca nesse caso é que, por exemplo, a família só dava comida pra eles uma vez por dia. Só que aí o pai ia no mercado, por exemplo, e comprava, sei lá, só burrito. Então, eles comiam durante muito tempo só a mesma coisa. Normalmente, as pessoas enjoam de comer coisas assim, sei lá. Se você fica 5 dias comendo a mesma coisa, você já não quer mais comer essa coisa. E tem relatos, né, de uma das meninas, uma das vítimas, das filhas, que hoje em dia ela não consegue passar na frente da gôndola do supermercado de pasta de amendoim. Que ela olha e ela lembra daquilo tudo e vomita se ela passar na frente. Então, de fato, o trauma foi bem pesado, não só em viver naquelas condições, mas de... a forma de alimentação, na forma de ver o mundo, de tudo. Eles eram proibidos de sair do quarto sem a permissão prévia dos pais. Tinham também que ter autorização, a permissão pra ir no banheiro. Outra coisa bizarra é que eles dormiam 15 horas por dia. Eles não tinham nenhuma rotina. A maioria dos filhos não tinha conhecimento básico do mundo e não sabiam muitas palavras. Nunca foram pra escola, né? O caso dessa família é considerado um dos mais bizarros, por conta da negligência, né, dos próprios pais. Mas o principal fato é, enfim, o abuso em si, a negligência e a tortura de 12 crianças. E eu falo 12 porque, apesar de serem 13 filhos, uma das crianças tinha 2 anos de idade e era a única que não tinha sinais de maus tratos. O David e a Louise foram acusados 12 vezes por tortura, 12 acusações de cárcere privado, 7 acusações de abuso com adulto e 6 de abuso infantil. Além de várias outras alegações. Em 2019, o casal foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de ir pra regime aberto ou semiaberto depois de 25 anos de prisão. Só que os especialistas acreditam que eles nunca vão ter o benefício da liberdade condicional devido à gravidade do caso. Por fim, os filhos do casal foram colocados pra adoção e alguns foram adotados por famílias abusivas também, o que não deve ter sido nada fácil pra essas crianças. Felizmente, hoje as informações são que os 13 estão se recuperando e estão bem. Os 6 mais novos foram adotados e alguns dos mais velhos chegaram até ir pra faculdade. Alguns chegaram, inclusive, a mudar de nome pra não serem reconhecidos ou falarem sobre. Mas com certeza o trauma é uma coisa que nunca vai sair da cabeça e nem da memória deles. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Manda nos grupos de WhatsApp pra todo mundo ver que loucura e como não ser um pai ou uma mãe assim. Se inscrevam aqui no canal, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. No final de maio vem Avasaladoras 2.0. Então eu espero que vocês assistam esse filme e gostem bastante, porque é meu primeiro filme como protagonista, então estou muito animada para tal ocasião. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui!